Olha, vai dar pra tocar tudo, cara. Vai dar pra tocar tudo. Será que dá pra tocar isso bom, cara? Não, não, não. Ah, é muito legal, cara. Olha isso. Nossa, só que lindo. Que legal, cara. Que legal, meu. Que estilo de música. Você pode fazer peço de peça. É, hein? É, que estilo de música. Porque é... Muito triste, que o quarto vira... Boa bola, cara. Não é? Que legal. 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 De onde que é a banda? São Paulo. Quando que ela começou? Se segue. Se quer É. É, amém É muito bom! É muito bom! É muito bom! Essa versão tá muito bom! Gostei demais! Uma cerveja antes do almoço não é muito bom! Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Cara, isso é muito legal. Olha, você sai com o Billy, cara. Cara, ficou sensacional. Revelando o Frankenstein tocando a Praeira do Nação Zumbi. Muito legal. Bacana. E antes do CPM 22 tocando o Fama de Mal de Erasmo Carlos. Duas versões sensacionais. Pra você ver, independente do, como é que se diz, do segmento musical, você pode fazer uma versão, essa do Reverendo Frankenstein, ficou muito bacana, Psycho Billy, quando você pensa em a Praeira. De repente dá pra fazer forró, dá pra fazer rock, dá pra fazer Psycho Billy, como eles fizeram. Muito bacana, parabéns. E é legal que é inusitado, né? Inusitado. Olha só, vamos aos ganhadores dos ingressos para o show dos Velhas Virgens, dia 10 do 10, lá no LAM. Tchau, tchau.